Olá galerinha, aqui mais uma vez eu trouxe uma receita simples para você de como economizar seu tempo cozinhando legumes ou verdes. Aqui está um repolho inteiro. Eu já fui adiantando o passo aqui. O repolho você precisa de uma faquinha bem firme, bem afiada. Aqui está o miolo dele. Você vai cutucando assim, colocando a ponta da faca assim, ó, fincando assim para baixo, dando voltas aqui no miolo. A faca tem que ser bem durinha e afiada. Aí você tira esse miolo aqui. Aí ele fica assim depois. Você vai procurar tirar as folhas assim, o mais inteira possível. Se você for com jeitinho, você consegue tirar. Mesmo que não saia inteira, tira. Assim como eu estou te pedindo. Você põe numa bacia de água cheia, assim, um, umas três colheres de sopa de água sanitária pura. Existem algumas águas sanitárias que vem com perfume, para você limpar a casa, etc e tal. Só que, neste caso, se você lê aquele rótulo, você compra aquela água sanitária pura ou cloro puro. Aí você põe aqui umas três colheres de sopa. Aqui você vai mergulhar as folhas de repolho. Todas aqui, o repolho inteiro. E deixar descansar aqui por uns dez minutos. Aí, se ela não ficar totalmente mergulhada, você vem aqui, envolve. Enquanto isso, você vai procurando se tem algum bichinho aqui. Aí você vai tirando com a mão. Feito isso, passou os dez minutos, você vai enxaguar em água corrente, embaixo da torneira, ou vai enxaguar aqui, na bacia, duas águas. Pode até tirar isso aqui, se você quiser, ó. Parte do talo. Para facilitar dobrar quando ela estiver cozida. Tira a verdura assim. Você vai pegar a panela limpa, seca, sem água. Você vai arrumar aqui as folhas lavadas, mas sem água, você dá uma sacudida assim, para escorrer toda a água. Você vai arrumar aqui na panela sal já, um pouco. Pode por sal. Você vai tampar a panela. Vai ligar o fogo. E aqui você vai deixar aqui. Você só vai contar um minuto a partir da hora que o pino aqui começa a se movimentar. O pino da panela. Isso aqui. Quando ele começa a fazer barulho, começa a fazer o xiii, aí você conta um minuto e desliga. É o suficiente, porque você não precisa cozinhar o repolho. Você precisa clarear ele, deixar ele maleável. Então, quando eu ensino nos outros vídeos, o tempo de cozimento é a partir de que começa a se movimentar, fazer barulho no pino. Não é a partir da hora que você liga o fogo. Lá, passado um minuto de cozimento é a folha inteira. Se quiser cortar isso aqui, fica a sua escolha. Aqui nós vamos fazer a carne. Vamos precisar de 500 gramas de carne moída. Quanto mais vermelhinha, melhor. Quanto mais do dia, melhor moída na hora. Vamos precisar de 3 dentes de alho amassados espremidos ou a sua escolha. Vamos precisar de cebola branca, bem picadinha, uma cebola grande. Precisa de hortelã, mas aqui eu só uso umas duas colheres de sopa de hortelã, que ele tem gosto forte. Mas a receita pede hortelã picadinha. Salsa picadinha, só a salsa, sem a cebolinha. Umas duas colheres também. Tomates vermelhos picados. No caso aqui eu tirei a pele e a semente. Pimenta e aqui um pouco de sal. Não se esqueça que o repolho você já pôs sal para o cozimento. Então aqui é pouco. Cuidado com sal. Aqui pimenta do reino pura. Pimenta preta. E aqui o sal. Uma xícara de chá de arroz branco lavado. Não é arroz parbolizado, é arroz branco comum, tipo 1. Aqui o sal. Para depois ir para o cozimento. Só finalizar aqui a montagem. Aqui está o repolho. Eu estou usando a folha inteira. Faz diferença tirar o talo por isso. Fica super maleável. Vou pegar uma folha inteira. Vou pegar com a colher ou com a mão. Sua mão. Se você está cozinhando lá da torneira, está sempre lavando a mão, né? Sempre, sempre. E quando estiver fazendo isso, não pode fazer uma outra coisa. Precisa. Pega um tanto de... Que caiba na mão assim. Da mistura aqui. Põe no início da folha aqui. Arruma ele aqui. Desde o início da folha, você já começa a prender na frente com os dedos e enrolar atrás. Aí você dobra a pontinha assim para dentro. Porque ela fica super maleável. E aqui está. Se arruma aqui na forma. Onde você vai cozinhar. Vou fazer mais uma. Você não precisa cozinhar em água, sabe por quê? Tudo aqui já está umido. A carne tem umidade. Ela é fresquinha. O tomate solta bastante água. As ervas que foram aqui. Cebola solta bastante água. Aqui. Dobra a pontinha aqui para dentro. A outra também. Termina de enrolar. Sempre apertando ele no sentido voltando para você, sabe por quê? Para ficar bem firminho. Você arruma tudo aqui numa assadeira seca, sem nada, sem mouro, sem nada. No caso aqui eu tenho duas assadeiras iguais. Mas vamos fazer duas iguais. Você vai pegar uma panela. A mesma maneira que você cozinha o repoujo. Vai pôr água já fervente aqui. Duas xícaras de água fervente. A água já tem que estar quente. Aqui no sanguíno precisa encher. O chá dos estão arrumados aqui. Não precisa nada dentro. Você vai pegar uma folha de papel alumínio. Cobrir aqui. Feitar bem aqui o papel alumínio. Para não cair água aqui. Você vai pegar a forma. Você tem que ter um tamanho de assadeira que caia aqui. Vai pegar a assadeira. Por aqui. Arrumar aqui o papel alumínio. Tá vendo? Vai tampar a panela. Põe a forma. A assadeira com o papel alumínio coberto dentro da panela. Tampa a panela. Liga o fogo. Leva a panela fechada ao fogo. E a partir daqui. Quando você passa para o fogo. Você conta. A partir da hora que. Começa a se movimentar o pano. Se movimenta. Sai o vapor. Começa a fazer o xiii. Aí você conta. Treze minutos. Treze minutos. Treze minutos. Vamos abrir junto. Ele sai assim. E os charutos estão. Você serve aqui. Fica no ponto certo. Obrigada por acompanhar o canal Esperata Gourmet. Se gostaram. Dá um like aqui. Grande beijo. Espero que vocês tenham gostado.